Alô pessoal, estou mais uma vez aqui na feira do gado de Caruaru, Pernambuco Estamos aqui na capital do forró Um feliz São João a todos, aqueles que são inscritos no canal, aqueles que prestigiam o nosso trabalho E vamos aqui ao preço do gado pra vocês Bom dia, Zé Torre Bom dia, Luiz Primeira Aí tá bom demais, né? Essa é a roteira maior, tá? De quanto? Essa é a roteira maior, eu tô vendendo a 3.500, esses três brancos É que é a minha, o senhor tá dormindo aí A 3.500, uma média de quantas arroba? Média de 9, 10 arroba 9, 10 arroba, nunca é isso O restante é do domício, é? Onde é o domício, é? Valeu, Zé Torre Fica com Deus, um abraço Fala, neném Tá bom o macho aí Bom dia, domício Bom dia, domício Bom dia, Zé da banana Tá bom o macho aí? Bom Ô, domício, essa é a roteira maior, tá? De quanto? Essa é a roteira aí, ela faz 3.900 3.900, fechando quantas arroba, domício? Seja aí, eu acho que precisa achar uns arroba Uns arroba, né? E esses menores? A partir de 1.500 Ô, domiciais, vaca Mamota fogo Aquela de lá é parida, molha o cuscuz não É pôr de verdade É pôr de verdade Mamota fogo, cara Essa aqui é a para descarte, então? E essa parida é quanto? É pôr de verdade Chega a dar quantos litros? Ela tem um frango de doze de manhã e oito de meio-dia Ah, dá vinte litros no geral Melhor parede não, ela tem um frango de meio-de quinze, vencido É, né? Ô, domício, pode se contatar aí, por favor 9.309.35.22 É, fixo 8.1 Valeu, patrão Fica com Deus, bom São João Valeu Dois Três sete sete Três sete sete Bom dia, Zé Bom dia É o Zé da banana, como é que você tá? Com boa Primeira, né? Bom Ô, Zé, como é que tá esse rinelo ali? Quatro conto Ah, quatro conto, fechando quantas arrubas? Quatro Dois Dois arrubas, né? Dois arrubas Dois arrubas E esse meio cinza? É É É É É É Tem mais uma garroteira ali do lado, né? É São quatro, são ali São trinta Trinta Fechando quantas arrubas, Zé? Ali foi quantas arrubas A doze É É É É É Aqui não dá nem pra girar que o raio é pequeno, né? É É Se inventar de girar aqui, termina se machucando É É É É 367 367 É Tem conversa aqui ainda? Tem Tem o velho foda, né? Tem o velho foda, né? O velho foda Bom dia Tá bom Tá bom Tá bom São quantas aqui, vã? Fechando quantas arrubas essa bezerrada aqui? Nova arruba Nova arruba E o preço, vã? Dois setecentos Dois setecentos De setecentos NoCROSSTALKs substantial Nesse pretgo O índice Troca É Lama sobrando, né? Dois Mexe Coço Malandro Pero Com Tem conversa ainda nesse preço aqui, vã? É Dois E setecentos o melhor da música de informação Rádio Super Capital vamos ver se eles vão passando pra cá daqui de cá de cá tem mais um vamos lá e vão são mais quantos aqui fechando quantos arroba aqui 2 arroba 2 arroba e o preço aqui 3,300 aqui não dá pra dar um jeito não hein se a gente for vai atalar o jeito que tá tá bocada não tá não tá bocada Ivan passa o contato aí por favor 041-88-9963-9020 valeu patrão fica com Deus boa feira um abraço valeu a chuva hoje deu uma entrega mas a lama é boiando né ô Edson essa bezerrada menor tá de quanto? a bezerrada menor é 2 mil a 2 mil são quantos? tem 14 14 fechando quantas arroba? 6 arroba 6 arroba a gente tem 3 mil vinhas gordas e as novilhas de quanto? a 2,700 uma média de quantas arroba? 10 arroba 10 arroba e esses boi e os boi? a 5 mil a 5 mil fechando quantas arroba Edson? 18 arroba 18 arroba quantas arroba do boi gordo hoje? uns 18 nessa média né? é arroba o sol hoje deu o ar da graça não foi? foi nunca mais a gente tinha visto né? foi bota a gila ataca né? ô Edson Faça o contato aí, por favor DDD 81 Norte e sete, vinte e zero quatro Falar com o Edson Valeu, patrão Boa feira, fica com Deus Bom dia, Júnior Bom dia, meu padrão E aí, primeira? Primeira Quanto é essa vaca? Essa vaca é dois e quentos Dois e meio, tá querendo quantas arrubas? Dez e arrobinha E esses garrotos menores? São três, né? São três Fechando quantas arrubas? Nova arruba Nova arruba e o preço? A dois e seis centos Dois e seis centos e os maiores? O maior cinco mil A cinco, pronto Fechando quantas arrubas, Júnior? Fechando dezessete arrubas Dezessete arrubas, né? Aí vai Esses maiores são de pacho ou de coxo? É do pacho É do pacho Júnior, passa o contato aí, por favor 73024732 Prefix 181 81 Valeu, patrão Valeu, valeu Bom dia, Sérgio Tá bom Trouxe quantos hoje? 11 11 Esses menores são de quantos, Sérgio? 2 mil 2 mil 4 mil 4 mil, esses boiotos Fechando quantas arrubas aqui? 14 14 15,530 15,530 os três nelores? É Essa roga, 4,3 4,530 4,530 4,530 esse preto? A parede lá, ela molha o cuscuz ou só cria o bezerro? Só cria o bezerro Vai ela A branca lá do canto, hein? Essa aqui, né? É só pra criar o bezerro Sérgio Sérgio, passa o contato aí, por favor 94 28 80 06 Prefix 181 Prefix 181 Boa feira, macho véi Tá bom Bom dia, pavéi 4, bom dia, pavéi Primeira? Primeira Tudo na hora E esse gado aqui? 4 boi, capa de revista aí, pra vender em preço Na média de quantas arrubas, pavéi? 15 arrubas 15 arrubas Vai a... Seca a gajar de 5 arrubas 15,5 mais ou menos É E o preço? Preço eu tô donando a 4,530 4,530, né? 4,530 4,530 A roupa do boi gota, quanto é aqui, pavéi? O boi boi é... 2,930 Dezenove Não, 2,930 Saia dezenove e besteira É, né? É... Não dá pra dar muito giro não Porque tem dois espertos aí no meio, né? É, vai Vai Não vou pro Luiz e o Pinão dele Mas bondade tem, né? Bondade e preço, pavéi É, é verdade É de goxo ou de pasto, pavéi? É do pasto É do pasto, né? Valeu, pavéi, boa feira Valeu Valeu, valeu Bom dia, Osório Bom dia, meu grande Tá aí bom? Primeiro Muita chuva ainda no Bréio Santo Tá chovendo Tá diminuindo, mas já tá bom, né? Tá chovendo ainda O capim ainda tem sobrando Tem, né? Tá bom Graças a Deus Ah, é bom demais, né? Verdade São quantos aqui, Osório? São 32 32, fechando quantas arrubas na média aqui? Fechando 12 arrubas 12 arrubas E o preço, Osório? O preço dela é a 3,200 3,200, né? Vamos dar um giro nela Vamos dar um giro nela A lama tem sobrando, mas Vamos botar aqui Vamos ver se eles vão descer, né? Vamos para cá, Osório Porque aí nós rentamos no meu plato Para eles irem subirem, né? Tudo macho, né? Tudo macho Tem conversa nesse preço aqui Tem que ter, tem que ter 3,200 3,200 3,200 3,200 O gado do Brajo Santo, né? Isso Vai dar um sancelão Vai, mãe 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 Osório, passe o contato aí, por favor. O contato é 88-981-50-8383. Osório, fica com Deus, boa feira. Obrigado, igualmente. Valeu, bom dia. Bom dia, Genivan. E aí, primeira? Esses três boiotos aqui, maior lá do quanto? Esses três maiores a partir de três. A partir de três e... Fechando quantas arrombas aqui? Dez arrombas. Dez arrombas, né? Bora, Pinto. Vamos, meu amigo. Primeiro. Você tá bom? Graças a Deus. Novo zero bala. Novo zero bala. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ô, Genivan, e esses menores? A partir de dois. A partir de dois. Uma média de quantas arrombas esses menores? Sete arrombas. Sete arrombas. Três maiores e seis menores. Genivan, passa o quanto tá tá aí, por favor? 9404-1076. Prefixo 81. 81. Valeu, patrão. Um abraço aí pra todo mundo, pra assentar sua família. Na hora. Valeu. Valeu, valeu, Pinto. Valeu, Pinto. Ele não viu. Valeu, patrão. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Icaro, Aru. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho